Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. E no Café com Política de hoje, nós temos como nosso convidado, presidente da Força Sindical em Minas Gerais, Vandeir Messias. Bom dia, Vandeir. Bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia a todos os ouvintes da Super Notícia FM. Prazer tê-lo aqui com a gente, Vandeir. Bom, eu queria começar falando com você, que é representante da Força Sindical, pelo assunto que está na ordem do dia, que hoje a gente inclusive trouxe aqui na abertura do Super N Primeiras Notícias, que é a questão da reforma da Previdência, que o governo está aí fazendo um esforço concentrado pra tentar votar essa reforma já na semana seguinte ao Carnaval, a partir do dia 19 de fevereiro. E o governo está fazendo ali um trabalho de praticamente conta-gotas mesmo, fazendo um trabalho corpo a corpo com os deputados pra conseguir os 308 votos que são necessários pra aprovação dessa matéria. Eu imagino que a Força Sindical, já até ouvi a palavra do presidente Paulo Pereira nesse sentido, é contra esse modelo de reforma que foi apresentado pelo governo Temer, né? Sim, Rodrigo. A Força Sindical tem defendido, né, não a reforma sindical, até pelos impactos que ela causará, não na vida dos aposentados, dos pensionistas, né, mas na vida da sociedade desse país, né, pelo radicalismo que a reforma tem se proposto em fazer, né, não só com os trabalhadores, mas com todos nós, né, cidadãos brasileiros, e da forma que ela está sendo feita, sem um debate amplo com a sociedade, com os atores principais, né, sem ouvir e sem, né, pelo menos considerar os posicionamentos das bancadas dos trabalhadores, né, das centrais sindicais, né, dos parlamentares que defendem, né, uma reforma, né, mais ampla, mais democrática e uma reforma que realmente estabeleça uma relação de transparência, né, do sistema previdenciário do nosso país para com os fundos que o qual subsistem, né, ali a questão financeira da reforma e principalmente onde se o governo pega mais na questão do déficit previdenciário, que é o ápice dessa reforma, né, que para nós é uma farsa muito grande porque o déficit, ele é principalmente tirado para os cofres do governo e o governo deixa, às vezes, de colocar no fundo da reforma aquilo que seria a responsabilidade e a cota-parte dele para o fundo previdenciário e nós ainda temos os 30% da DRU que só se livrasse da DRU no caixa da Previdência já seria o suficiente para que a Previdência sobrevivesse por muitos e muitos outros anos. Mandei, qual é o impacto que hoje a Força Sindical prevê para o funcionalismo público diante desse texto como está da reforma da Previdência? Olha, eu vejo que para nós da Força Sindical, né, que para um funcionalismo público e para, né, os funcionários, dito, nas aposentadorias especiais ou os regimes integrados de aposentadorias, né, que é a vinculação do salário de carreira, né, o impacto, ele é muito drástico porque ele acarreta, principalmente nesse momento, no primeiro momento, é a extensão do prazo para que o servidor possa, né, alcançar o benefício. Em segundo momento, é a redução do seu poder de ganho, que é o salário, né, da ativa e, principalmente, o que está por trás disso, que o servidor, todos os regimes especiais e nós da iniciativa privada, temos que observar e olhar com lupa, a reforma da Previdência não está sendo feita para o povo, para o trabalhador e muito menos para o governo. A reforma da Previdência tem um interesse por trás, que é o interesse do sistema financeiro, que é o sistema, que é o interesse dos bancos, que é o interesse de colocar e estabelecer nesse país o que é a Previdência Complementar, a Previdência Privada e passar a explorar isso no mercado, né, como se fosse ela deixar de ser uma questão social e ser apenas uma questão, né, do capitalismo que tem sido feito pelo mundo afora, como nós já tivemos essa prova disso, como aconteceu na Grécia, como aconteceu na Europa, né, onde houve uma quebradeira geral e o governo não teve como subsidiar nada e o sistema financeiro simplesmente entregou, né, a dívida conta para os cidadãos. Então, nós não podemos deixar acontecer isso no nosso país, que é a privatização do sistema previdenciário no nosso país. Mas vocês reconhecem que há necessidade de algumas mudanças, por exemplo, no sistema atual da Previdência? Sim, reconhecemos, estamos dispostos a discutir, a debater, temos as nossas propostas que já foi entregue ao Congresso, que já foi entregue ao relator da Previdência, o Arthur Maia, que já foi discutido com o próprio ministro da Fazenda, que já foi discutido com o próprio presidente da República. É uma reforma que já vem sendo discutida, não só nesse governo, mas em todos os outros que eles governam. As centrais sempre estiveram presentes, colocando o seu ponto de vista, colocando o seu posicionamento contra a reforma. Nós devemos discutir o que mais pega ali hoje, principalmente para nós da Força Sindical. É a regra de transição também para a iniciativa privada, que ela é cruel, né, que é aquela proporcionalidade muito alta ali, de mais 30, 50%, e que realmente hoje, quem tem um tempo aí de contribuição acima dos 25 anos, bem provável que essa pessoa não consiga aposentar. Ela vai ter que contribuir no mínimo com uns 45, 49 anos de contribuição para se aposentar. Talvez muito não se aposente, porque vão morrer antes disso. A regra de transição, ela é muito cruel nesse momento. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Maron, ele tem declarado que o governo já aceita fazer algumas mudanças, né, isso na tentativa de conseguir votos para aprovar a reforma, Wandeir. Mas eu te pergunto, a Força Sindical ainda vê realmente possibilidade de conseguir implantar uma mudança que beneficie os servidores, os trabalhadores, né, do ponto de vista do que vocês acreditam, do que vocês defendem. Nesse momento da discussão, uma vez que o governo já disse, não mexe no núcleo do texto. Então, ainda há como fazer uma mudança efetiva ou isso é só conversa para conseguir voto? Olha, eu acho que não há como fazer uma mudança. A Força Sindical não cairá em nenhuma pegadinha que o governo se proponha como regra de transição ou de mudança ou de alteração, né, das propostas que estão sendo colocadas ali. Como eu vi hoje de manhã, uma pegadinha muito forte lá apresentada pelo próprio Arthur Maia na entrega do texto que foi a revisão da aposentadoria especial para os policiais, principalmente aqueles que morrerem, né, em combate, em atividade, que seria a extensão do benefício para os dependentes, para a família. Mas qual é que é a pegadinha? Estende-se, mas não é vitalício, é proporcional ao tempo de trabalho que ele prestou à corporação. Então, se ele trabalhou 10 anos e morreu, a família teria um benefício por mais 10 anos e cessaria. Então, é essas pegadinhas que nós não concordamos. É com essa malandragem que o governo não vai conseguir nos convencer e convencer a sociedade. E isso é em geral. Então, os trabalhadores estão organizados, as centrais estão todas convictas de que a proposta do governo, ela tem que ser toda destrinchada, avaliada, debatida, construída dentro de todas as comissões do Congresso, né, do Senado. Ela tem que ser aperfeiçoada com os atores principais, né, que são os trabalhadores rurais. Por mais que o governo excluiu ali aqui, mas tem as pegadinhas que lá na frente vai de forma gradativa incluí-los, né, dentro do processo, de forma muito, né, superficial, mas vai acontecer. É a questão também, né, dos servidores públicos, que realmente é a mais complexa nesse momento. Eles não conseguem avançar porque a organização dos trabalhadores, né, dos servidores públicos são todos taxativamente... Enquanto, se quer uma prova maior disso, a manifestação dos magistrados, da magistratura semana passada, frente ao Congresso Nacional, em vez de estar apresentando a proposta, eles estavam ali defendendo os benefícios e querendo avançar em outros temas que seriam ainda mais de, né, incluir outros benefícios dentro do sistema previdenciário e não retirar. Então, sim, se as elites, se as principais corporações, se as principais funções que começa ali na estrutura, na espinha dorsal do judiciário, do próprio legislativo, né, do próprio executivo e das carreiras, né, do nosso poder público, são os defensores e são os que não concordam porque que nós, os pobres trabalhadores que 90% hoje, próximo disso, a base de renumeração dentro do sistema previdenciário após qualquer benefício, seja aposentadoria, benefício, algum auxílio, é a base sempre foi o salário mínimo, né, que é o grande legado da Previdência, a base é salário mínimo. Agora, precisa sim de fazer uma reforma saudável, uma reforma consciente, eu acho que os trabalhadores não vão se furtar porque nós não queremos, não é o falimento do sistema previdenciário, pelo contrário, nós queremos que ele sobreviva, que ele realmente mantenha o seu superávit, mas o nosso ponto de vista é que nós temos que fazer uma reforma da Previdência sim, nós queremos discutir a DRU, a retirada da DRU do fundo da Previdência, nós queremos discutir a regra de transição, né, que seja uma regra de transição que não atinja bruscamente como está atingindo, né, vários trabalhadores que já estão em fase de aposentadoria ou já aproximando disso, né, faltando menos de 10 anos para aposentar nesse período que está, né, sacrificando muito a proposta, nós queremos discutir n pontos da proposta da reforma, então os trabalhadores estão organizando, nós não acreditamos que o governo tem a votação que ele fala que tem, portanto, hoje já se mencionou em adiar mais uma vez, já adiou, né, já começa a discussão a partir do 19, vai trabalhar até o dia 28 de fevereiro a votação, não será mais dia 19 e dia 20 o início da votação, já se jogou para o dia 28, a partir do dia 28. Então eu vejo que o governo está, né, apenas fazendo ameaças ao vento e tentando, se colar, colou, mas não vamos entrar nisso, nós manteremos unidos, organizados, vamos preparar os nossos atos de ruas, as nossas mobilizações que estão sendo discutidas entre as centrais sindicais e vamos trabalhar para que essa reforma não seja aprovada como o governo está se propondo e querendo colocar ela para os trabalhadores e a sociedade brasileira. Você falou aí em atos de rua, as centrais, as principais centrais sindicais brasileiras estão anunciando aí manifestações, paralisação no dia 19 de fevereiro, que era inicialmente a data prevista para que a reforma fosse votada. A força vai participar desses atos? Sim, estaremos numa grande manifestação na Praça da Liberdade no dia 19, a partir das 16 horas, independentemente que se a votação será iniciada ou não, mas estaremos nessa manifestação fazendo esse ato junto com as demais centrais e os movimentos sociais. A força sindical estará participando em todo o país desse debate, dessa discussão com a sociedade e todas aquelas mais que vão acontecer. Antes disso, nós estaremos fazendo várias panfletações, mobilizações de ruas nos principais corredores, nos principais pontos de apoio de trabalho, onde os trabalhadores se locomovem, metrôs, pontos de ônibus, as grandes fábricas, conscientizando a população desse dano que a reforma da Previdência causará à nossa sociedade brasileira. E esse dano da reforma da Previdência, no caso, aliado à reforma trabalhista, do ponto de vista da força sindical mesmo, dos sindicatos, o que foi que mudou efetivamente a reforma trabalhista para os sindicatos? Olha, a reforma trabalhista, na realidade, além dela ter a parte muito cruel e com vínculo voltado, que foi um grande passo atrás, que voltou, talvez, alguns aspectos ali, alguns pontos, volta ao regime da escravidão, que possibilita essa abertura para que aqueles empresários irresponsáveis, sem compromisso com o povo, antiéticos, e assim, voltado para o capitalismo selvagem, se eles quiserem, eles vão regredir à escravidão. E que, para nós, do ponto de vista, a reforma trabalhista, também nela foi incutida a questão da reforma sindical, que penalizou muito as entidades sindicais, que ela foi bem elaborada, que ela pegou os trabalhadores para que eles se tornassem frágeis e ficassem dominados. E aquelas instituições que representam e que fazem o trabalho de representantes, de legítimos representantes dos trabalhadores, as instituições de luta, de organização das resistências, também foram pegas porque elas tiveram o sacrifício da perca, principalmente das principais receitas financeiras que subsidiam os caixas das entidades, as organizações, as lutas, as mobilizações. Toda a organização sindical foi comprometida com essa reforma trabalhista. Mas eu ainda vejo que nós ainda temos algumas saídas, que é o poder de mobilização, de organização, e nós temos que, mais do que nunca, nos apressar e realmente resgatar aquelas lutas onde os trabalhadores conscientemente é que defenderão as suas entidades de classe, é que construirão as entidades fortes e que participarão dos eventos para que nós possamos reverter esses grandes percalços que foram colocados pela reforma trabalhista e sindical, onde o governo realmente armou, articulou, junto com o sistema produtivo, com os empresários e com o sistema capitalista desse país, um enfraquecimento das instituições de classe e também uma derrota muito grande para os trabalhadores na questão da legislação trabalhista e da relação trabalhista em si. Você falou agora há pouco, Wander, dessa dificuldade financeira que muitos sindicatos estão vivendo a partir da reforma trabalhista, com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. E aí eu te pergunto, em Minas Gerais especificamente, como é que a força tem se virado depois dessas perdas financeiras que certamente já começaram a existir? Olha, a questão das percas, elas são reais. É um fato que realmente, a partir desse ano, ele pesa realmente na conta financeira das entidades. A força sindical, até mesmo prevendo esse desfalque e essa grande necessidade que os sindicatos, as entidades passariam a ter a partir desse ano, nós estamos trabalhando em várias linhas, em várias frentes. Por quê? A reforma, assim, ela deixou de ser obrigatória, passou a ser opcional. E nesse sentido, nós temos trabalhado o quê? A conscientização dos trabalhadores em contribuir com a sua entidade de classe, fazer ela forte, participar, fiscalizar, é cobrar, é estar ali. E do outro lado também, a força sindical junto com seus sindicatos, nós temos trabalhado também uma questão aí de criar uma cadeia de benefícios onde nós possamos ter alguns parceiros para que possa trabalhar dentre algumas contrapartidas, não só financeiras, mas também de assistencialismo, de serviço social, onde isso pode gerar algum retorno e uma vinculação mais forte e maior entre trabalhadores, patrões, empresários e as entidades sindicais. Mas dentro de um processo saudável e discutido dentro de uma transparência onde nós possamos realmente fazer um trabalho sindical com eficácia e com resultado. Eu acho que nós temos que trabalhar o sindicalismo de resultado daqui para frente. De alguma forma, isso tirou vocês, digamos que, da zona de conforto para buscar essa política de benefícios, para trabalhar ali no chão de fábrica, trabalhar junto ao trabalhador, de fato, que está ali na ponta, a importância da contribuição sindical? Olha, eu digo que sim, entre linhas, porque a reforma, ela pensou arquitetadamente nessas questões. Porque a gente, talvez assim, não seria uma zona de conforto. A gente teria, talvez, né, seria confortável para nós, porque a gente teria, além de fazer a luta sindical, a organização dos trabalhadores, nós tínhamos, né, ainda a capacidade, o tempo, a disponibilidade, condições de participar ainda também da vida política e partidária desse país, fazendo os debates e as discussões, né? Então, isso fez a gente não dar um passo atrás, mas a gente repensar e retomar, fazer a discussão de base, de fábrica. Por quê? Então, isso vai nos consumir mais. Talvez nos faltará. Foi pensado nesse sentido, porque faltará tempo para eles se organizarem e adentrar para dentro da política, como a gente avançou nos últimos anos na questão da política partidária. Então, acho que tentou nos frear por aí, mas a gente, talvez, a gente consegue se desdobrar e fazer esse trabalho ou até mesmo aperfeiçoá-lo ainda mais, com mais eficácia e com mais resultado. Presidente da Força Sindical em Minas Gerais, Vandeir Messias, foi nosso entrevistado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer pela sua participação, pelo seu bate-papo com os ouvintes. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delmo. Quero agradecer a todos os ouvintes, a todos vocês, e agradecer aqui a Rádio Supra por essa estrutura e por esse apoio. estamos à disposição quando se precisar. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado.